Eu estou aqui para dizer que tu és minha vida Não sou feliz desde o dia em que quis estar sozinha Mas eu já me arrependi e dói demais viver sem ti, sem o teu corpo Sei que não te dei valor, não pensei no teu amor Estou aqui para te dizer que hoje sofro Eu voltei para te amar, para ficar contigo Eu voltei para te dar o amor sentido Mas se ainda me quiseres, acredita que vais ser feliz comigo Eu voltei para te amar, para sentir teu cheiro Eu voltei para te dar o amor verdadeiro Mas se ainda me quiseres, acredita que vais ser sempre o primeiro Eu estou aqui para falar-te de tudo o que fiz Eu sei que errei, mas agora preciso de ti Mas eu já me arrependi e dói demais viver sem ti, sem o teu corpo Sei que não te dei valor, não pensei no teu amor Estou aqui para te dizer que hoje sofro Eu voltei para te amar, para ficar contigo Eu voltei para te dar o amor sentido Mas se ainda me quiseres, acredita que vais ser feliz comigo Eu voltei para te amar, para sentir teu cheiro Eu voltei para te dar o amor sentido Eu voltei para te dar o amor verdadeiro Mas se ainda me quiseres, acredita que vais ser sempre o primeiro Eu voltei para te amar, para ficar contigo Eu voltei para te dar o amor sentido Eu voltei para te dar o amor sentido Mas se ainda me quiseres, acredita que vais ser feliz comigo Eu voltei para te amar, para ficar contigo Eu voltei para te dar o amor sentido Eu voltei para te amar, para ficar contigo O que é isso?